Música Saudações amigos, Camaleão aqui E pessoal, acabei de postar o Plantão Rotom com alguns rumores de Pokémon GO E não é que um dos rumores foi confirmado assim que eu postei o Plantão? Pois é pessoal, se não conferiu o link está na descrição Mas é o seguinte, lembra do Buddy Pokémon? Que eu tinha falado a respeito do Pokémon te acompanhar no jogo? Pois é Foi confirmado isso Agora, na próxima atualização, teremos o Buddy Pokémon Esse Pokémon vai ser tipo o seu parceiro que vai andar com você E quando você escolhe para andar com ele, conforme você vai andando, ele vai ganhando Candy É isso aí Muito interessante, né? Aparentemente não teremos o Sprite dele te seguindo, né? A imagem dele te seguindo Ele vai ficar do lado da imagem do seu treinador Mas eu acredito que no futuro eles vão acabar colocando a Spritezinha do Pokémon seguindo o personagem No mais é isso aí pessoal, então na próxima atualização teremos os Buddies Pokémon Que serão os nossos parceiros Lembrando que você pode escolher qualquer Pokémon do seu arsenal para ser o seu parceiro e ficar te seguindo E você pode trocar a qualquer momento Beleza? Então é isso aí, Camaleão ficando por aqui Um forte abraço para vocês amigos A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão E já, me diga, você gostou dessa opção? Eu achei demais Um abraço amigos Um abraço amigos